Copa do Mundo, Academia Aquários e você. Aquários está sorteando quatro camisas oficiais do torcedor. Pra você torcer pra o Brasil com a camisa oficial. Se matricule e concorra. Pague sua mensalidade em dia e concorra. O sorteio será dia dez de junho. Academia Aquários, a melhor academia da cidade. Venha você também conhecer a nova Aquários, Rua Augusta cento e dez ou ligue pelo três menos meia zero oito meia um. Aquários mais, porque você merece sempre mais.